Fica amor Me atrai Só não erro quando você diz que vai embora Me amou, por favor, só me enjou Fica junto e comigo, me amou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não erro quando você diz que vai embora Vem praim, vai, vai, vem dançar Me enche o corpo, só me enjou Quanto mais tempo tem comigo, meu amor aqui Me pegar, me abraçar, me enjou Me enjou, por favor, só não erro quando você diz que vai embora Vem praim, vai, 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 vem dançar Me enjou, por favor, só não erro quando você diz que vai embora Vem praim, vai, vem dançar Me enjou, por favor, só não erro quando você diz que vai embora Me enjou, por favor, só não erro quando você diz que vai embora Só não erro quando você diz que vai embora Só não erro quando você diz que vai embora Fica amor